Se bora com revelação, palma da mão, palma da mão, palma da mão Alô galera de Assis, meu sobrenome, aqui é o grupo Revelação Bom, dia 20 de abril estaremos na 15ª edição do Samba de Rosa No Parque de Exposições José Alves de Oliveira Vamos ver com revelação pra você não ficar de bobeira As vezes a felicidade tem